Carralho! Boa! Onde você vai? Onde você acha? México. Vamos, Harvey. Você tem que acreditar em mim. Eu estou dizendo a verdade. Eu nunca diria nada. Eu nunca diria nada. Você sabe que eu não diria nada. Eles tentaram me dizer algo, mas eu não. Porque isso não é o que eu faço. Você sabe isso. Você sabe que você tem que acreditar em mim, Harvey. Eu prometo. Por favor. Por favor. Deixe ele ir. Obrigado. Obrigado. Oh, Deus. Você está fazendo a verdade, Harvey. Você é bom, Harvey. Você é um bom homem. Muito obrigado. Obrigado. O que você acha? Precisamos mais homens. Ele está vindo. Entendi. Onde está. Olhe, Juan. Dime, jefe. Necessitamos mais homens. Já, dá-lhe. Quantos? Não. O que está acontecendo? Não se perguntar. Só se lhe perguntar! O que? O que? Não! 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 É a do ciclo de pica pra amarelo. É a Emily. É a Emily, a menina. Emily. Emily foi foda mesmo. Você poderia também ter um barato aqui. Você poderia ter um barato mais perto. Não, obrigado. Eu não estou bem com heights. O que você quiser. Espera, Emily. Você tem barato aqui? Eu tenho. Eu não, Vincent. Você é louco. Você sabe o tempo que nos salvaria? Eu não me importo. Eu nem vi uma barata antes. Não é tão difícil. Você só pega uma corda. É, Emily? Bem, tecnicamente, você é certo. Vamos. O que você diz? Vem? Vem. Paraquedas é legal, mano. Vem. Ok, ok. Eu quero dizer... Quanto rápido pode ser, certo? Não se preocupe. Você vai descobrir. No meu lugar. Ei, isso não é só engraçado. Calma. Eu vou te mostrar as básicas antes de descansar. É, você é melhor. Você está acima, é? É só os dois se grudar e eu estar com o paraquedas, só isso. É só os dois ficarem bem grudadinhos pro lado de paraquedas. Que azar. Tá. Diário de a bordo. Fliperama! Calma aí, deixa eu dar aqui o diário pra menina. Vem, vem! Calma, não me apressa! Vem! Caramba, que saco! Aff... Vamo, 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 vamo. Bora, 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 bora. Pulei a caixa. O que mais tem que fazer? Solte a mangueira. Grenat... Obrigado! Ah, é aquele jogo do Poe, mano. Do Poe? É! Aff! Aff, mano. Eu não tenho um senso de percepção. meu Deus! Mano! Como assim bateu no chão? Oi? Mano, pra mim tinha batido no chão duas vezes, velho. Pra mim também, pra mim também. E não contou pra mim. Aff, velho. Porra, esse jogo... Foda-se. Ah... Foda-se! Ah, toma no cu! Agora foi essa bosta. Mano, o jogo do Poe é mais difícil do que imaginei, velho. Foda-se. Beleza! Você se matou, velho! Foda-se essa bosta, velho. Bono na bola, vai pra lá! Não consegue Oi, finalmente Bateu no chão e não contou, cara É o lag, que é que a gente não tinha batido, não Ah, mano Ah Uh, Academia É sim Vamos nada, menina, relaxa aí Uh, bem na minhunca Uh, mais um no meio Você tá vendo isso, você tá vendo Olha que habilidade Olha que habilidade Olha que habilidade 35 pontos Olha que habilidade Será que eu fui com os braços fazendo isso? Fica nada, mano Meu Deus, você vai machucar eu, velho É, sai da fé, não Olha que habilidade Olha que habilidade Ah, é o portão aqui Nossa Mano, eu faço tudo sozinha nessa casa Eu faço tudo sozinha Enquanto meu marido tá se divertindo Eu tô fazendo as coisas sozinha, casa, mano Esse é o machismo Machismo? Dois casais Como sexo? Vamos lá, pessoal Vem no avião Ih, esse é o avião que a gente tá? Eu acho que é, menina Que tá no flashback? Ela voltou Ela partiu Partiu E nunca mais voltou Não voltou, não Quando a Mara tiver com o PC de novo A gente tem que zerar a deval, é, mano Você tá nervosa? Não Você? A pouco A pouco Just enough to keep me focused, você sabe That's good Yeah Você sabe Ah, cara Você sabe? Eu quero dizer, é claro, é importante para você Eu quero dizer, eu quero dizer, para mim, mas não tem que... Você sabe, olha, eu quero dizer, é sempre uma coisa boa, é tudo Você me entende? Sim, eu não sou o tipo de escritorio Sim, sim, eu quero dizer, é só uma ideia É só... De qualquer forma, parabéns na bebida Eu estou muito feliz para você Obrigado Sim Estamos em México? Estamos aproximando o ponto de descanso Vocês estão prontos para descanso? Sim Ok, lembre-se Spread your arms and legs to fall slow and maneuver yourself And don't forget to pull this shoot in time Which one do I pull? This one? Yeah, that one Like this I'm gonna regret this Meu Deus Vamos, rei Alright One, two Come on, go Pera da puta Seu desgraçado, mano Agora vai perder teu medo de alto Uhul Oi, lésbica Uhul Yeah Uhul 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 Cara, eu só estou lá embaixo, velho Uhul Uhul Eu puxo agora? Vou puxar, puxei Vou puxei Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu, mano Meu Deus, velho Socorro, rei Meu Deus, rei, fica comigo Eu falei que a gente ia ter que se grudar Meu Deus Ai, caralho Por que tu soltou a porra do paraquedas, mano? Por que tu... Ufa, mano Ainda bem que você está aqui comigo, meu amigão Tô trepada, velho Eu tô trepada em você, velho Mano Socorro, rei, vai me dizer ou eu vou deixar você ir? Isso não é engraçado, ok? Eu acho que é Ai, velho, muito engraçado Então, o que? Você vai me dizer ou não? Ok, ok, eu desculpe quando eu era jovem, feliz? Eu quero saber mais Desculpe de o que? Vamos lá, cara Desculpe de o que? Desculpe de o que? Desculpe de um pedaço e rompei minha mão Meu Deus Eu não estou perguntando perguntas Isso é isso? Você rompeu sua mão? O que é isso que eu disse? Eu estava 8 anos de idade Nossa, ele tinha 8 aninhos, mano Eu deixo ele ir se você for perguntas estúpidas Bele meu avião Só se lembre que você vai romper muito mais do que uma arma Obrigado, cara Não, você não Ah, mano, caralho Ah, velho, eu tô falando que a gente tinha que largar nossos esposos Velho, é assim que funciona Sim, velho Por que você tá indo, mano? Ali, ó Vou botar a neve em Mazaque, velho Segura aí Oi Você me pegou? Sim, eu me pegou, Leo Não me desculpe Só me pegou, ok? Eu estou indo, não me desculpe Eu não Ah, velho, muito bem Esse casal, velho Ah, muito bom, velho Essa foi a última vez que eu escutei as suas ideias Take it easy Você ainda está vivo, não é? Eu estou dizendo que eu quase morro Não, você não Vamos continuar Ah, mano, fica a pauta puto, velho Não acredito Ah, se foder seu bigodudo de merda Fica a pauta puto, mano Eu não sei Eu tenho um sentimento, eu acho E não é como É fácil vender algo Como o Arlox Black Eu ainda não entendo Como eu coloco isso Só porque eu quebrei o braço Só isso Só quebrei um osso, meu Só o braço Podia ter quebrado algo pior Cara, só quebrei o braço Vixe Maria Eita Isso, vamos flanquear Vamos flanquear, mano Não, menino, você tinha que ir pro outro lado, rei Ah, já Vai, rei Vai Vamos aí Tô mirando Ixi, tem um menino aí Meninadinha Tô mirando o cu Acho que ele vai me ver E viu? Viu nada Tô mirando aqui Não dá esquerda aqui, meu Três, dois... Tem um cara lá Ô, caralho, velho Você não... Pô, você falou três, dois, um, velho Nossa senhora E agora que isso vai me fuder, velho Ué, você falou três, dois, um E parou? Eu tava olhando outro cara, velho Tava falando que ele tava vindo Ah, foi olhar o outro cara Aí a culpa não foi minha, então Porque você tava olhando o outro cara Banquinho, família Banquinho, banquinho Pega o pai, pega o pai, ó Pega o pai, ó Nossa senhora, velho Esse controle é muito ruim, mano Nem aqui, não Ei, ruim Ei, ruim Tá bonita Em queijo Fica abaixado Morra Pega assim, irmão Se eu ouvir das loucas Éジão Vai lá então. Onde é que tá atirando? Lá onde eu tô mirando, ó Ai! Você não vai matar ele ainda não Ai, caralho, tentei Minha arma é de longe? Mas esse jogo não funciona assim, bicha Ah, tá bom, Jowers O cara cai no quinto andar do prédio Não quebra o braço, mas o jogo não funciona assim A gente usa um atiro laser Com cabide, mas o jogo não funciona assim Sim, exatamente, porra Beleza, Jowers Se eu não consigo ver o inimigo Você vai atirar onde tá vindo o tiro Nem da Lesta Voice é assim Nem da Lesta Voice é assim Ah, tá bom Eu tô vendo a cabeça do menino agora Atira, vai Ai, jogo E as aliás, bela, nota Pega seu rumbago Pega da puta Olha só Oxe Vai tá vindo gente? Cadê você? Cadê você? Você, fodeu Esse controle aqui é bem merda Nossa, no pezinho, vai Mano, olha aí a sensibilidade dessa porra, velho Ih, eu não tenho visão dele, viu? Filha da puta Ah, mano, eu vou usar a porra do mouse, foda-se Tem mais Tem mais Tem mais É demaciado Nossa senhora Você viu ele porra do meu? Meu Deus, tá lá em cima Não passa Não passa Não passa Tá bom Tá bom Piro, 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 piro I need help Piro, piro Piro, piro Meu Deus Piro Piro São esses quatro, será? Beleza, é arma de feijão, né, velho A munição do bagulho Não me apetei o curso Caralho Mano, olha aí Se eu tô dando gas no cara, o cara não morre, velho Tô fazendo de beijo Ah, mano, que merda Eu não queria, eu quero trocar arma de novo Que arma ruim do caralho, mano Não vara Vara sim Outro Vixe Maria Calma aí, calma aí Calma aí, deixa eu usar aqui meu mouse Vai entrar, pô Ah, foda-se Eu vou usar a porra desse mouse aqui, caralho Tomar no cu Tá, não vou mais ver Enquanto ele é muito melhor Pai, foi por que tem um negócio amarelo ali? Graças a Deus, velho, amém Nossa, que arma ruim de merda, mano Papo reto Me dá essa 4K Ei, bugou meu jogo Ei, meu jogo bugou Parabéns 4K Nossa senhora, velho O que tem que fazer? Tem que atirar lá? Ai Meu Deus O que aconteceu, Bi? Eu acho que eu quebrei minha perna Sei lá Ai, eu sou de cima Oi Ei, você não... Ai Não tem como ver ali, Bi É hit kill Bicho, achei que não era hit kill a porra do tiro Não é hit kill não, mano Eu tomei muito dano Eu tomei muito dano Olha lá Eu tomei dano pra caralho Como é? Di Ali embaixo, ai Que que eu sei que eu só recebi um tiro só? Não, você é ruim Ah, teu puro Nossa senhora, mas eu recuo dessa arma aqui Só misericórdia Atira aí, Joe Atira, vai Nossa Vai, caralho Vai de a bem, vai de a bem Bora, 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 bora Olha que otário, otário ruim, lixo Cadê a porra desse Ravê? Cadê ele? Será que essa arma é boa mesmo?